Olá pessoal, eu vou falar de tosse. A tosse é um mecanismo de defesa natural do organismo para expulsar qualquer agente que causa irritação ou inflamação nas vias aéreas. As características da tosse e das secreções são importantes para o diagnóstico correto, que pode envolver doenças muito diferentes, desde gripes e resfriados até pneumonia, sinusites, tuberculose e o refluxo gastroesofágico. De maneira geral, a tosse pode ser classificada em dois grupos, seca ou produtiva. A presença ou não de muco é que estabelece essa diferença. O muco pode ser branco, verde, amarelo e até acinzentado. A tosse seca, que é aquela que a gente sente arranhando a garganta, geralmente é consequência de algum processo alérgico ou do refluxo do estômago. Já a tosse produtiva, normalmente é consequência de uma infecção. Por isso, é importante não inibi-la com xaropes e outros remédios que não foram prescritos por médicos. De forma geral, a principal dica para tratar a tosse é beber muita água, porque ela ajuda na movimentação do muco sobre aquela camada dos brônquios cheias de cílios que fazem com que os irritantes sejam expelidos. Líquidos quentes, como chás, também trazem alívio. Lembre-se, tosse passageira não exige maiores cuidados, mas se ela persistir, é possível que seja sintoma de algo mais grave, como tuberculose, por exemplo. Por isso, se a tosse durar por mais de três semanas, procure orientação médica, principalmente se ela vier acompanhada de febre, emagrecimento e dores musculares.